Falando em Dilmes Castiço, Graça Foster deixa claro que, a qualquer momento, Petrobras pode repetir burrada bilionária de Pasadena. Pai, pai, há enganos que nunca cometi na vida. Não tomo, por exemplo, a contenção como evidências de prudência. Às vezes, a pessoa é quietona, sorumbática, por falta do que dizer. O silêncio ainda é a forma mais segura que tem o incapaz para passar por sábio. Outra coisa que não faz-se confundir ar enfesado com rigor técnico ou xilique com genialidade. A competência, insisto neste ponto, é amigável. Li entrevista que a presidente da Petrobras, Graça Foster, concedeu ao Globo, aquela em que ela revela que havia um comitê de proprietários na refinaria de Pasadena que estava acima do comando da empresa, do qual fazia parte o tal Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, que está preso. Há coisas que me deixam entre perplexo e assustado. Ela também se expressa em Dilmes Castiço, a língua inventada por Dilma Rousseff, bem mais difícil do que o javanês e o búlgaro antigo. Chamo Lula, com alguma frequência, de o apedeuta, o que me rende ódios incontornáveis. Nada tem a ver com sua formação escolar, que é superior à que tinha meu pai. O que me incomodava, e incomoda ainda, é a apologia que faz da ignorância. Mas não é menos verdade que sempre reconhecia sua notável inteligência, textos disponíveis no arquivo. Muito bem, apesar das apediotices, mesmo quando diz os maiores despropósitos, considerada a estrutura da língua, ele sempre fala coisa com coisa, a concordância é tosca, o conteúdo é sofrível, a moral é rasa, a ignorância é explícita, mas a língua conserva os seus pilares. Ele se expressa de forma inteligível. Não é, infelizmente, o caso de Dilma Rousseff quando longe dos cuidados de João Santana e, noto ao ler a entrevista ao Globo, de Graça Foster. Leiam esta pergunta e esta resposta, em vermelho. Qual foi sua reação quando a presidente Dilma disse que a compra da refinaria de Pasadena, em 2006, foi baseada em relatório com falhas? Eu entendi que a presidenta e o conselho sentiram falta de mais informações. Esse é o ponto. O resumo executivo, que é um resumo para o executivo, ao ser elaborado, a gente deve colocar todos os pontos, que são pontos de atenção do processo. E foi sentido falta de mais informações. Não fiquei chateada e não fiquei surpresa. Compreendo que, muitas vezes, a gente demanda mais informações. Foi dessa forma que compreende a questão. No resumo executivo, não consta a cláusula Marlin, que trata da rentabilidade, e não consta o put option, que trata da saída da outra parte da companhia. Esses resumos executivos ficam anexados à ata. São documentos confidenciais. Comento. É uma conversa para iniciados de boa vontade. Se é certo que a expressão oral é menos rigorosa do que o texto escrito, é fato que a gente só se entende no dia a dia porque as variações transitam num certo, vá lá, orbital, para lembrar os tempos do colégio, quando fui monitor de química. Sim, é verdade. Releiam o resumo executivo, que é um resumo para o executivo. Ao ser elaborado, a gente deve colocar todos os pontos que são pontos de atenção do processo. E foi sentido falta de mais informações. Entende-se que o resumo executivo é um resumo para o executivo e que deve ser composto por pontos que são pontos de atenção do processo. Está claro, não? E foi então que foi sentido falta de mais informações. Ah, publiquei aqui, na sexta-feira passada, um post sobre uma falada então candidata Dilma Rousseff, em janeiro de 2010. Ela exaltava as UPS do Rio assim. A política de Sérgio Cabral construiu uma referência no que se refere a no que se refere basicamente à estruturação de uma política de segurança através das unidades de polícia pacificadora. Notem. É o mesmo idioma. Na hora H, a gente percebe, faltam as palavras. O raciocínio gira em torno do próprio eixo, mais para baixo, em espiral negativa. Quando você acha que está prestes a captar o sentido da mensagem, a sintaxe troncha transforma tudo num grande tumulto. A fala vira uma obra aberta, e cabe ao interlocutor presumir o sentido. Infelizmente, parece que sua atuação é compatível com o seu pensamento. Um dos segredos de Lula é, sim, se expressar com clareza, mesmo quando especula quão bom seria se a Terra, em vez de redonda, fosse quadrada. Segundo ele, nós, no Brasil, ficaríamos mais longe da poluição. Dilma, graça a Fos ter assemelhados jamais se entregariam a tais devaneios. Ele tem arrogância dos falsos sábios. Atentem para a sequência da conversa, em vermelho, e isso seria normal. Aí, depende do diretor que está elaborando o resumo e de quão relevante é. A cláusula Marlin é relevante, mas não teve a revamp, modernização, da refinaria. E, por isso, não teve efeito. A put option é absolutamente comum, mas distinta para cada ativo. Ela não é igual. É específica. E isso não fez parte do resumo executivo. Foi uma fala em termos de informação. Eu não era diretora na época, 2006, e não sei quanto falta fez, mas não pode tratar a put option de forma genérica. Como é feito hoje, da mesma forma que antes, é impossível para a presidente da companhia, ao receber o resumo executivo que se prepara para encaminhar ao CEIA, Conselho de Administração, conseguir antever todos os elementos a estarem no resumo executivo. Cabe ao diretor da área tomar posição e colocar ali quais são os pontos relevantes para que o Conselho possa se posicionar com conforto e que traga segurança para todos. Retorno, entendi, a maior empresa do país, que já chegou a ser a décimo segundo no mundo, hoje, é a 120, fica refém de um diretor. Se ele decidir fazer tudo certo, ótimo. Se for um pilantra, pior para o presidente e para os conselheiros. Traduzindo a fala de Graça Foster para o português, quer dizer o seguinte. Pode acontecer de novo. Isso explica, parece-me. A compra desastrada de Pasadena A negociação absurda com os venezuelanos no caso de Abreu e Lima Aquela refinaria orçada em 2,5 bilhões de dólares e que já está em 20 bilhões de dólares O atraso no complexo petroquímico do Rio e o estouro do orçamento De 19,5 bilhões de reais para mais de 26 bilhões de reais O rolo com a empresa de plataformas da Holanda E por aí vai Parece que Graça Foster está a dizer que tentar pôr a Petrobras sob controle não é difícil É apenas inútil Os petistas mentem de forma sistemática desde 2002 O PSDB nunca tentou privatizar a Petrobras Ao contrário Há declarações explícitas do ex-presidente contra essa possibilidade É uma pena É evidente que uma empresa privada administrada desse modo já teria ido para o vinagre Mas Um comandado que levasse um empreendimento privado a perder 50% de seu valor de mercado estaria A esta altura, na fila do auxílio-desemprego Esse fácil falar difícil não me convence Infelizmente, eu acho que a realidade Para essa gente, é um tumulto compatível com a sua linguagem Por Reinaldo Azevedo O PSDB 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 O PSDB